Prepare-se, vem aí, ele que detuna por onde passa, num show imperdível, volta aventura ao vivo, pra levar você ao delírio. Música Vem amor, mata meu desejo, vem amor, mata meu desejo, me dá mais um beijo, vem amor, eu estou sozinho, vem amor, me dá teu carinho, viver sem você amor, eu já não consigo mais, viver sem você amor, eu sofro demais. Viver sem você amor, eu já não consigo mais, viver sem você amor, eu sofro demais. Vem amor, mata meu desejo, vem amor, me dá mais um beijo, vem amor, eu estou sozinho, Vem amor, me dá teu carinho, viver sem você amor, eu já não consigo mais, Viver sem você amor, eu sofro demais. Viver sem você amor, eu já não consigo mais, viver sem você amor, eu sofro demais. Viver sem você amor, eu já não consigo mais. Sou louco por você e a emoção, dói demais quando te vejo, ai eu fico louco de paixão. Só sei viver, só sei viver, quando você desperta o meu coração, meu bem, me tira dessa ansiedade e da solidão. Oh, 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 solidão, é coisas que ninguém nem vê, só sabe quem está sentindo, é grande se sofrer. Não há remédio que cure, esse amor não tem compaixão, tem uma mão que segure, não vai trazer solução. Eu sou louco por você e a emoção, dói demais quando te vejo, ai eu fico louco de paixão. Só sei viver, quando você desperta o meu coração, meu bem, me tira dessa ansiedade e da solidão. Oh, 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 solidão, é coisas que ninguém nem vê, só sabe quem está sentindo, é grande se sofrer. Não há remédio que cure, esse amor não tem compaixão, tem uma mão que segure, não vai trazer solução. Eu sou louco por você e a emoção, dói demais quando te vejo, ai eu fico louco de paixão. Só sei viver, quando você desperta o meu coração, meu bem, me tira dessa ansiedade e da solidão. Essa noite foi tão linda, foi tão bom te conhecer. Você me diz que vai embora, que outro dia a gente se vê. Ana, eu não consigo te esquecer. Ana me leva com você, Ana me leva com você, Ana me leva com você, Ana eu não consigo te esquecer. Você me diz que vai embora, que outro dia a gente se vê. Ana me leva com você, Ana me leva com você, Ana me leva com você, Ana eu não consigo te esquecer. Ana me leva com você, Ana me leva com você, Ana eu não consigo te esquecer. Então me leva com você, Ana eu não consigo te esquecer. A gente leva com você, Ana me leva com você, Ana eu não consigo te esquecer. Amor, estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Partiu sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas mágoas Eu venho afogar Essa distância Que tanto maltrata Eu sinto uma falta Da vontade de chorar Corre o tempo Vai mais veloz que o vento E leva o meu pensamento E aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância que eu te encontrei Corre o tempo Corre o tempo Vai mais veloz que o vento E leva o meu pensamento E aonde eu deixe E aonde eu deixe Diga pra ela Que o tempo não importa E espere a minha volta Foi na distância Foi na distância Que eu te encontrei Foi na distância Que eu te encontrei Foi na distância Que eu te encontrei Queria ter o dom de poder cantar Igual as passagens que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Queria ter o dom de poder cantar Igual as passagens que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem são sonhos, é uma miragem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Diante do espelho do poder Queria ter o dom de poder cantar Igual as passagens que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem são sonhos, é uma miragem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Diante do espelho do poder Vamos dançar Eu sou um PM Sou na polícia militar E tenho um irmão Que é delegado do lugar A minha mulher É da polícia feminina Quando ela escuta o brega Começa e não termina Porque Lá na casa da minha mulher Todo mundo é brega Aconteceu o carro É brega Aconteceu o batom É brega Aconteceu o vestido É brega Até o seu perfume É brega Aconteceu o carro E aí Aconteceu o matom Aconteceu o vestido É brega Até o seu perfume É brega Atenção do botão de brega Dança, menina Eu sou um PM Sou na polícia militar E tenho um irmão Que é delegado do lugar A minha mulher É da polícia feminina Quando ela escuta o brega Começa e não termina Porque Lá na casa da minha mulher Todo mundo é brega Aconteceu o carro É brega Aconteceu o batom É brega Aconteceu o vestido É brega Até o seu perfume É brega Aconteceu o carro É brega É brega Aconteceu o batom É brega Aconteceu o vestido É brega Até o seu perfume É brega Sinó Tenho medo de não suportar Olhar Olha mais uma vez O seu retrato Eu não precisaria Me importar Num quadro Na parede Do meu quarto Ao longe O avitrola Vai tocando Os versos De um poema De amor Que se acabou Vamos embora Dançar Faço o que posso Pra esquecer Que um dia Eu também Já fui usado Vendo seus caprichos De mulher E sempre teve Alguém apaixonado Eu não passei De nada Pra você Igual A tantos Que você Mentia O quadro Na parede Vão tirar Pra não mais chorar Eita Coisa boa Vamos dançar Vamos dançar Amigo nado Nado do corpo Lado nobre Amor Amor Tudo que eu quero Paixão Minha querida Eu te adoro Eu te venero Estou apaixonado Por um amor Que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção Que me alucina outra vez Me alucina outra vez Noites e noites Eu sonhei com você Vou te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você Noites e noites Eu sonhei com você Vou te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você Eita Amor Amor Na minha vida Você é tudo Que eu quero Paixão Minha querida Eu te adoro Eu te venero Estou apaixonado Estou apaixonado Por um amor Que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção A emoção A emoção Que me alucina outra vez Me alucina outra vez Noites e noites Eu sonhei com você Vou te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você Noites e noites Eu sonhei com você Vou te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você Vamos embora Curtir e dançar Falou Nosso amante da boa música Vem Quero saber de uma vez Se adianta Meu Deus Esperar Alguém que um dia Se foi me fazendo chorar Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber Por favor Onde está Diga Se foi bom eu ficar sem ninguém Sem amar Diga Se valeu a pena eu me guardar Diga Eu só quero saber Se esse amor Vai voltar Diga Meu Deus Não quero morrer Te esperar Ei Um abraço minha amiga Xame Xame Andrade Aquele beijo Quero saber de uma vez Se adianta Meu Deus Esperar Alguém que um dia Se foi me fazendo chorar Já me cansei de sofrer Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber Por favor Onde está Diga Diga Se foi bom eu ficar sem ninguém Sem amar Diga Se valeu a pena eu me guardar Diga Eu só quero saber Eu só quero saber Se esse amor Vai voltar Diga Meu Deus Não quero morrer Te esperar Vem manhã Eu só quero saber Eu só quero saber Só de te penso que vale a pena Ai de você se eu te puser as mãos Nesse teu corpo de pele morena Me envenena de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, eu tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e do mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer No teu pedaço é amor e pecado É um vulcão que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer No teu pedaço é amor e pecado É um vulcão que eu quero comer Só de te penso que vale a pena Ai de você se eu te puser as mãos Nesse teu corpo de pele morena Me envenena de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, eu tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e do mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer No teu pedaço é amor e pecado É um vulcão que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer No teu pedaço é amor e pecado É um vulcão que eu quero comer É um vulcão que eu quero comer Na hora de você chegar você vai ver O que eu vou fazer com você você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me convencer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no lente Saí fora da razão Ou você vai cair na minha teia Como moça que vagueia por aí na solidão Chega meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar, é Meu jeitinho de amar, amar Meu jeitinho de amar, é Meu jeitinho de amar, amar Meu jeitinho de amar Vamos dançar! Na hora de você chegar você vai ver O que eu vou fazer com você você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me convencer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no lente Saí fora da razão Você vai cair na minha teia Como moça que vagueia por aí na solidão Chega meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar, é Meu jeitinho de amar, amar Meu jeitinho de amar, é Beijitinho de amar, amar Beijitinho de amar, é Beijitinho de amar, amar Beijitinho de amar Beijitinho de amar Beijitinho de amar Elvi! De blusa colada, toda suadinha Me mata, menina, de tanto prazer De blusa colada, de saia curtinho É bola, gatinha, que pai, o quer ver De blusa colada, toda suadinha Me mata, menina, de tanto prazer Vamos dançar, vamos dançar Quero ver você dançar cúmbia Levanta a poeira no meio do salão Quero ver você dançar cúmbia Afasta as cadeiras nessa multidão A noite está tão linda A lua e as estrelas Tem nuvens coloridas Vem para brilhar Tô te esperando, menina Pra gente dançar A noite está tão linda A lua e as estrelas Tem nuvens coloridas Vem para brilhar Tô te esperando, menina Pra gente dançar Tô te esperando, menina Pra gente dançar Dança lá cúmbia Dança lá cúmbia Dança lá cúmbia Dança lá, dança Dança lá cúmbia A noite está tão linda A lua e as estrelas Tem nuvens coloridas Tem nuvens coloridas Vem para brilhar Tô te esperando, menina Pra gente dançar Tô te esperando, menina Pra gente dançar Dança lá cúmbia 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 Lindas flores que eu deixei Pra quando aqui você voltar Dança menino Mas não chore meu amor Se acaso encontrar Lindas flores que eu deixei Pois estou sempre a lhe esperar Na verdade eu pensei Eu pensei até demais Peço a rei o meu amor Pois as sonhas são de paz Não se assuste meu amor Se acaso encontrar Lindas flores que eu deixei Pois estou sempre a lhe esperar Mas não chore meu amor Se acaso encontrar Lindas flores que eu deixei Pois estou sempre a lhe esperar Na verdade eu pensei Eu pensei até demais Peço a rei o meu amor E as flores são de ti Ei! Música Se inscreva no canal. Dança e morena, rebola as cadeiras, comigo a noite inteira até o sol raiar. Tô gostando do seu rebolado, vamos dançar colado, remexendo sem parar. Dança e morena, rebola as cadeiras, comigo a noite inteira até o sol raiar. Tô gostando do seu rebolado, vamos dançar colado, remexendo sem parar. Batendo a perna, batida de surdo, você tá com tudo, é preciso saber. E tem jeitinho de sabor de rebolado, vem dançar maluquinha, me convida pra casar. Seguir meu bem mais perto, um pouquinho, zingando, zingando, me olhando, sorrindo. Deixa eu falar bem baixinho no seu ouvido, palavras de amor e levar você comigo. Deixa eu falar bem baixinho no seu ouvido, palavras de amor e levar você comigo. Dança e morena, rebola as cadeiras, comigo a noite inteira até o sol raiar. Tô gostando do seu rebolado, vamos dançar colado, remexendo sem parar. Dança e morena, rebola as cadeiras, comigo a noite inteira até o sol raiar. Tô gostando do seu rebolado, vamos dançar colado, remexendo sem parar. Batendo a perna, batida de surdo, você tá com tudo, é preciso saber. E tem jeitinho de sabor de rebolado, vem dançar maluquinha, me convida pra casar. Seguir meu bem mais perto, um pouquinho, zingando, zingando, me olhando, sorrindo. Deixa eu falar bem baixinho no seu ouvido, palavras de amor e levar você comigo. Deixa eu falar bem baixinho no seu ouvido, palavras de amor e levar você comigo. Olho para a suva que não quer cessar, nela vence o meu amor. Essa suva ingrata que não vai parar, pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, com a suva que caiu. Oh gente, por favor, pra ela vá contar, que o meu coração se partiu. Suva atrás do meu benzinho, pois preciso de carinho. O ritmo dos pingos ao cair no chão, só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ela que me faz chorar. Suva atrás do meu benzinho, pois preciso de carinho. Suva atrás do meu benzinho, pois preciso de carinho. Pois preciso de carinho, diga pra ela não me deixar, isso é assim. Suva atrás do meu benzinho, pois preciso é de carinho. Diga pra ela não me deixar, isso é assim. Sobe e suva atrás do meu amor. E essa chuva atrás do meu amor. Sobe e suva atrás do meu amor. E essa chuva atrás do meu amor. Sobe e suva 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 atrás do meu amor. A CIDADE NO BRASIL